Música Fala aí galera, eu sou o Loki e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Acampamento Jurassic World Se você gosta de dinossauro, larga o like aqui embaixo galera, se inscreve no canal também E ativa o sininho para receber as notificações de vídeo novo Bom, eu comecei aqui dentro das aulas dos crocodilos porque eles estavam se matando, literalmente Um estava tentando comer o outro Era canibalismo puro acontecendo aqui galera, eu não sei o que aconteceu Loki, eu acho que eu sei o que aconteceu É, o que? Tenho certeza O que é, Riquinho? Ó, seguinte, nenhuma delas é fêmea né? É, não, pior que não, todos são machos velho Então, é isso que eu descobri Seguinte, eles viram uma danta andando por aí Uma danta? Uma danta? É, uma fêmea Aí eles falaram, ó, só tem uma e nós somos três Vamos se matar, quem vencer namora, entendeu? Entendi, entendi Se eu não me engano, o crocodilo não funciona desse jeito não Se fosse leão, alguma coisa do tipo Eu ia falar, tá, 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 tá certo Porque leão é aquilo, o leão ele tem várias leoas E tipo, o leão ele não gosta de viver com outro leão Agora o crocodilo não, o crocodilo gosta de viver em bando né, o Jackson É, pior que é verdade É, até onde eu saiba sim Eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, galera Eles ficaram com fome E aí um tentou matar o outro pra comer Eles tentaram virar canibais por um minuto Mas, o importante é que ninguém se matou A gente chegou a tempo Será que eles brincam de bola? Eu queria ver isso Eu acho que eu sei o que aconteceu Levanta, ó Vai Ó, ó, ó Ó, brinca, brinca Brinca Não, eu acho que ele só Só foi coincidência De ele ter andado na direção Aí, ó, tá empurrando, tá empurrando, Loki Não tô vendo brinca Ó Eles tão brincando sim Aí, ó Nossa, mas que Mano, eu sou muito Eu sou muito Muito, muito ruim, né, mano Eu acordei ele só pra brincar de bola Quem chega pra alguém e fala Acorda Aí joga uma bola, tá ligado O cara brincar O cara acabou de acordar pra jogar futebol, velho Nada vi, nada vi Eu só queria testar, galera Realmente pra ver se eles jogavam Pra depois colocar o negócio pra eles caram Mais feliz Vamos testar com a Com a nossa Mocreia Bora, bora, bora Nossa, eu quero ver, mano Será que ela gosta de jogar futebol? Se ela estiver dormindo, Loki Dá um tapa nela e fala Toma chuteira Não, na verdade Eu acho que ela não dorme nesse horário Vamos ver Ela tá aqui Ela tá junto com a chocoteca Ela tá feliz agora, a chocoteca? Ó Elas brincam, velho Olha que da hora Nossa, a bola ficou maluca Ficou que nem uma peteca Joga de novo ali Eu não entendo por que Esses animais brincam de bola, velho Não faz nem sentido isso Tem animais que nem gostam de ficar Mano, você pegou a bola, Reguinho? Você pegou? Não Ah, peguei sim Bota aí Ó Ó Ó Ó Ó De trivela Mas como é que Como é que ela fez de trivela Se ela não tem nem pé, o Jackson? Ah, cabeçada, parceiro Chegou assim Ela tá bugando as leis da física Cabeçada de lado de trivela? É, cabeçada de lado de trivela Chegou assim Bom, galera Isso aqui vai deixá-las mais felizes Ó A Mocreia tá muito feliz, velho É o animal mais feliz daqui A gente tem que ver também Muita gente tá falando Eu tava vendo nos comentários É muito importante você comentar sempre aqui nessa série Dicas e tudo mais Eu tava vendo muita gente falando que a gente tá muito tempo sem ver Galera O que? O que? Vem cá Deixa eu ver Eu não tinha visto isso aqui, não O que? Como assim? Caraca Mano Não tinha isso mesmo Como assim não tinha isso? O Aquarium Não tinha aquilo escrito Aquarium Ah Ué Quando eu cheguei na série já tinha Mano, mas tipo assim A gente nunca tinha visto É sério? É sério? Eu fui primeiro Mano, isso aí deve ter sido Peça do Deus TNT Ô Riquinha Eu acho que É verdade, né? Mas o Jackson Desde que ele entrou já tava Nossa Então a gente não vê que faz tempo, hein? É verdade Então Isso que a galera tava falando Aí já tinha um tempo que a gente não via A vovózona, mano Eu tava até falando Loki, vai ver a vovózona Pra ver se ela tá viva e tudo mais Mas bom, galera Ela tá vivona Pelo menos eu acho que tá, né? Deixa eu clicar aqui nela Eu não tô conseguindo clicar Bom, é a mesma A vovózona 136 anos Tá de boa, galera Só que o que acontece? Como a gente não tá vindo pra cá A idade dela também não aumenta E a fome também, respectivamente Não cresce Porque o Chank não carrega Por um lado é bom Porque o animal não morre Mas por um lado é ruim Que a gente não vê ele Mas eu gostei, mano Ficou bem legal, velho Olha o tamanho do Mosasauro Caraca, gigantesco Olha o tamanho dos dentes Caraca, ele tinha esses dentes todos aqui Dente na ponta Ele tinha... Mano, ele tinha duas camadas de dente Ele tinha dente aqui na ponta E dente dentro do dente Você percebeu que ele tá com o peixe na boca ainda? É, eu percebi, mano Esse Mosasauro aqui, galera Se eu não me engano É o Mosasauro do Jurassic Craft Porque o Mosasauro do Jurassic Craft Ele é bem maior do que o Mosasauro do Fóssil da Arqueologia Por quê? Porque o do Fóssil da Arqueologia De Axon É dinossauros da vida real Animais da vida real Que já existiram Então o tamanho não é mentiroso Já o do Jurassic Craft É do filme Do filme eles mentiram, né? Olha o tamanho desse Mosasauro Olha isso É grandinho, né? E olha o tamanho do Mosasauro da vida real Tá na tua direita Aham Verdade Tá vendo? Aham Ó, Loki Vamos fazer um negócio depois Se você quiser O quê? O quê? Um Mosasauro do Jurassic Craft Versus do... Ah, mano Não tem nem como O do Fóssil da Arqueologia Olha o Mosasauro do Jurassic Craft Só a boca maior que o da Vovosona Ah Então, mas tamanho não importa muito É verdade E se um for mais forte que o outro Então o Raptor tem a prova É, matou o T-Rex E matou o Espino Verdade, velho É, você tem um ponto Mas enfim, galera O que eu quero fazer hoje? Hoje tem alguns dinossauros aqui E animais pra gente colocar No nosso parque Muita gente fica reclamando Que a gente não faz dinossauros novos Dessa vez a gente vai colocar Dois animais novos Então já vai deixando o like bala Se inscrevendo no canal Porque tem muita gente Que vê os vídeos aqui De acampamento E ainda não é inscrito Bom, vamos colocar aqui O Dodô, velho Bonitão Olha só, Jack Você conhece o Dodô? Já ouviu falar? É o Dodô É mó É mó fofinho Eu dou muita risada A ver o Dodô Exatamente E também vamos colocar, galera Um dinossauro que O pessoal gosta pra caramba Que é o Baryonyx Já ouviu falar? Baryonyx Livro muito da hora Muito pick's flying Socorro Saquei a pegada Mas eu não saquei qual é É, eu vou explicar daqui a pouco Me dá aí o Dodô Tá, toma Quem vai querer ficar com o Dodô? Eu, eu, eu Acho que o Niquinho Eu quero Bom, eu, eu Eu queria ficar com o Dodô Então a gente pode fazer assim Ah, então pode ficar Eu fico com o Dodô E o Baryonyx A gente faz uma competição De vocês dois Aproveitar que o Tufik Não tá aqui pra roubar Porque a gente descobriu, galera Que o Tufik tava roubando No desafio de Descobrir animais Tá ligado? Que tinha um desafio aqui no canal Que eu fazia assim, ó Colocava o fóssil aqui no chão E aí a pessoa tinha que descobrir O nome rápido da espécie Que tava aparecendo aqui Só que o que acontece A gente descobriu Que o Tufik roubou esse desafio A gente descobriu Por um simples motivo Ele estava olhando no mod O nome de cada espécie Que a gente colocava no chão Através de um, de um bug, velho Então tipo assim Uhum Ele tava roubando A gente foi, a gente pegou ele E tudo mais A gente tem que fazer Um vídeo aqui Meio que colocando ele Como é que é o nome? Na prisão É, na prisão Mas a gente tem o julgamento Pra tipo, né É julgada Até se prova o contrário Então a gente tem que julgar ele A gente tem que ter as provas Que ele não tava usando o bug E a gente tem que prender ele Ele não tá nesse episódio aqui, galera Porque o PC dele parece que deu ruim Mas enfim Voltando ao assunto Vamos lá Vamos colocar o Dodôzinho Onde a gente pode colocar? A gente pode colocar? E uma das salas pequenas Das salas pequenas Então, o único ruim Aqui, a terra antes dos dinossauros Porque o Dodô, se eu não me engano Ele viveu depois dos dinossauros Então não faz sentido A gente colocar aqui É assim, Jack Ali, ó Ó, esses animais aí Invertebrados existiram antes dos dinossauros Foi tipo assim Primeiro existiram aqueles anfíbios Que foram os primeiros animais aquáticos Porque tudo começou dentro da água Foram os primeiros animais aquáticos A saírem da água E virarem terrestres Então foram os anfíbios Reptis E assim por diante E aí depois E aí depois veio os dinossauros Depois do período dos dinossauros Teve aquela catástrofe Do meteoro e tudo mais Veio os animais do período É... Da era do gelo ali Que é o mamute É mesmo Dodô Que viveram junto com a gente Ah, é mesmo Bem lembrado É, então Então a gente precisa colocar em outro lugar Aqui, o Loki A gente podia A gente podia fazer o seguinte Deus TNT Se você tá vendo O meu pedido Você poderia fazer um lugar Só pra animais Da era do gelo Seria da hora, né? Seria Aproveita e coloca o mamute Que tá lá um tempão Mamute O meu mamute O tigre dentro de sabre A gente pode aproveitar E usar a jaula do tigre lá Pra colocar outro animal Enfim, galera Pode ser qualquer outra coisa Bom Eu não sei se eu quero colocar Do lado desse dinossauro gigante não Desse cachorro Coloca aqui atrás, ó Porque tipo assim Eu tô achando que ele vai conseguir Atacar o meu deduzinho Ele vai olhar pra ele E vai falar Hoje você morre Que isso, Riquinho? Tinha algum dinossauro aqui, não tinha? Aham, é do Fossauro Era teu, Riquinho Você não alimentou ele Eu não alimentei Ou ele tomou choque aqui, ó É verdade, mano Então eu não quero colocar aqui Porque esses animais do Fossos Arqueolos Estão... Ah, vamos colocar aqui Verdade Junto com a jaula antiga Da nossa Mocreia Aproveita Eu vou levar essa cobra aqui Porque a galera falou Que a gente esqueceu da amiga Da... Da Mocreia E não podemos esquecer da amiga dela Ahn Colocando ele nessa jaula Ele vai viver muitos anos Vai, porque a Mocreia A Mocreia viveu aí, fi A Mocreia sentiu o cheiro Tá o cheiro da Mocreia aí, fi A essência vital Sabe por que agora ela tá em outra jaula? Ahn Que ela tá velhinha E isso daí agora é o asilo Olha que bonitinho Ah, mano Olha o dozinho Vamos dormir pra gente ver ele andando Vamos dormir Geralmente... Dorme aqui comigo, Jack Que? Aonde? A caminha amarela A caminha amarela Eita Que isso, Riquinha? Que parada foi essa, Riquinha? É que o Jack é muito bonito Não pode perder uma oportunidade dessa Quer ser o seu namorado? E eu rio, Jackson Nossa, agora eu fiquei lisonjeado Só não morra, por favor Todo mundo que é namorado do Jackson Morre do bafo dele, mano Ó Ó o dozinho Ó o dozinho andando Ó, ó, ó Não dá pra pegar no colo ele Ai, que drástica Dá sim, eu consigo Ó, eu pego, ó Ele bota a bundinha na minha cara Olha esse aqui Mano, eu tenho um bagulho pra crescer Vou crescer ele, vamos ver Nossa, ele vai ficar parecendo o patolino Cresci Cresci mais uma Cresci tudo Ó, ele andando com a cabeça Vai fazer aqueles bonecos que ficam dentro do caminhão Que você passa e fica balançando sua cabeça O bonecão Ó, já mudou É o patolino Que patolino, Riquinha? Que patolino, tá doido Do Looney Tunes Que só colocar o negócio O colarzinho dele Mano, tá mais perto de um Zé Clorobudo Do que um patolino Exatamente, não parece um patolino não Olha, ele gostou do Jackson Bom, deixa eu ver É o macho, Jackson Então não dá pra namorar Ah, então não dá pra sobreviver Não dá pra sobreviver, exatamente Bom, galera Deixa eu pegar aqui O negócio aqui, né Que eu tinha colocado Do nosso Baryonyx E colocar ele já pra fazer Cadê? Eu tinha colocado aqui Alguém pegou? Não Ah, não Já tava comigo Que jura Tá, vocês vão querer um macho ou uma fêmea? Vamos decidir então primeiro Quem vai ser o dono? Vem cá, vem cá Ó, o desafio é muito simples Vocês já sabem como é que funciona, né? Eu vou colocar o fácil no chão Vai aparecer uma espécie Vocês tem que falar o nome Quem ganhar três vezes seguidas No caso, três vezes, né? Não precisa ser seguidas Ganha o Baryonyx, beleza? Beleza Não pode Não, não vou roubar não Você também não Três, dois, um Ih, que espécie é essa? Não É Hum Hum É um Ai, eu sei Não é, eu não sei Pera Não é o Velociraptor Outro caso Quando demora muito assim Que vocês não vão saber nunca Essa Peter do Dato Peter do Dato Acertou e acertou Mas o Jackson falou primeiro É que Peter É tipo assim Um falou em inglês E um falou em português Como o Jackson falou em primeiro Esse aqui É o É o Aminhão É o Titalique Não, Riquinho O Titalique é o Lacado de Papel Esse era aquele que tu não alimentava Que ficava lá na frente Do lado do Deus Moisés Aí não ajuda, né? Eu não lembro Ele não alimenta nenhum É verdade Ele não alimentou o Defossauro Por isso que às vezes não é bondade Nossa por Riquinho Ele não alimenta os bichos dele É De novo ele Esse daí é o mesmo Que a gente não soube Ah, esse aqui Ah, vamos lá Mas é, é o Mocrema Qual que é a espécie dela? É a Calop Sabe quando ela é na ponta da língua? Eu ia falar calopsita mesmo É Ela é uma Ah, eu não lembro É Artropreura, né? Acertou, Riquinho Um a um Esse Ah Bracossauro, não, né? Não, Bracossauro é pescoçudo, Riquinho Pelo amor de Deus Não me vergonha Não me vergonha, Riquinho Ah, eu sei A gente tinha um É gordão mesmo Ah, eu não lembro não Tá na ponta da língua Eu vi isso Fala, então Fala na ponta da língua Vou te dar um tapa então pra sair Vai Godzilla Não, saiu errado Meu Deus do céu Saiu errado Esse aqui vocês não sabem E esse aqui É fácil Ai, caramba Esse aqui falou Galera, a ideia da série Era fazer eles aprenderem dinossauros Pelo menos quanto mais a gente fica na série Mais burros ficam também Eu não sei explicar o que tá acontecendo Mas eu tô tentando É sério Eu tô tentando Vai É... Não sabem, né? Não Gente, pô Pelo amor de Deus E esse aqui? Vocês não vão saber mesmo Nunca vi Esse aqui Ai É a Claudinha Só que eu não... Não é a Claudinha, velho Não é Não Esse é fácil, velho Ah, pra que eu falo Riquinho falou primeiro Falei primeiro Dois a um Esse aqui vocês não sabem De novo Esse é fácil Dinossauro Riquinho ganhou Mano Boa É com muita tristeza Que eu vou dar O Baryonix pro Riquinho Porque, mano Você percebeu que eles não sabem nada até hoje Nada, nada, nada Nada Mas Eu vou ter que dar, galera Promessa é promessa Mas o que, Riquinho? Ô, Loki Entre eu e o Tufi Que eu tô que tá mais evoluindo Não, porque o Tufi Que ele só roubou, né? Mas, tipo assim Vocês tão muito zen, mano Mano, como é que vocês erraram o Mosasauro? Que era a nossa vovózona Que a gente já tinha acabado de falar Isso, Mosasauro Como é que vocês confundiram o título ali Que o Mosasauro não tem nada a ver, mano? Um é o Fibio e outro é o Reptio Como é que vocês não falaram o nome certo Do Estegossauro, mano? É Estegossauro, aquele gordinho É que existe um negócio que se chama branco O sistema do meu cérebro deu problema Deu tela azul Aí eu esqueci E esse aqui, então? Nunca vi em toda a minha vida Esse é o Anquilossauro Eu não ia aceitar nunca Bom, bom, mano O problema é que eu conheço de vista Eu tenho que decorar os nomes Eu vou passar um dia inteiro Eu usando o criativo Em um mundo Em um mundo Separado Para decorar os nomes Eu pensei que você ia usar aqui, velho Pensei que você ia usar aqui Ô, falando isso A gente tem que dar um jeito De tirar o Estegossauro daqui, né, mano? Verdade Eu tava pensando na base da machadada Ah, mas aí vai matar ele Aí ninguém vai querer Que a gente mate um dinossauro, Jackson Ele não tem culpa De ter o pai que ele tem, né, mãe? É verdade O pai dele Vamos tentar quebrar o vidro E depois a gente Na verdade Ele nem tem dono, teoricamente Tipo, a gente sabe Que foi o Tufik que colocou aqui Mas teoricamente Nem dono ele tem, tá ligado? Nem pra colocar na maternidade ali o nome Tufik Como pai Registrar O Tufik registrou Então nem nome tem Exatamente Olha só Pelo menos Pelo menos uma felicidade Na vida do dinossauro, né? É Vamos esperar aqui o Varyonyx Falta bem pouquinho Pra gente já dar pro Riquinho E ver como ele vai ser aqui Nesse mod bem da hora Bom, galera Já tá aqui, ó Varyonyx Cadê o Riquinho? Toma aqui, Riquinho De presente Ai, Loquinho Me dá Opa, brigadão, Loque Ô, 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 Riquinho Você só vai ter ele mesmo De verdade Se você acertar O período que ele viveu No período Do... Não sei, não Período do Jurássico Cretássico Triássico Cretáceo Caraca, tu chutou e acertou, velho Incrível que pareça Galera, o chute veio Ele virou Ele viveu no período Barrebiano, velho Nossa, no início do período Cretáceo Cerca de 130 milhões de anos atrás Esse meu chute bateu na trave E entrou no gol Vai, põe aí Põe aí Põe aí o barulho Ná Ó Ele é muito lindinho Ó, levedão Nossa Quer crescer ele um pouquinho? Só um pouquinho Só um pouquinho Tira ele dali Tô com medo dele morrer ali Mas tira ele dali Tira ele dali Ó Sabe uma coisa melhor? Ah, ele só vai pra... Podia colocar a porta pra dentro Pra ele não ficar nesse bloquinho É, porque esse bloquinho mata ele às vezes É Meio que sufocado, tá ligado? Bom, já dei Agora ele tá crescendo Eu não conhecia esse dinossauro, Locke Ele tá muito bonito Caraca Então, mano O Parionix Ele tem uma parada legal Que ele gosta de peixe, velho E ele viveu ali na Europa E na África Caraca O bicho é poderoso Locke Existe a Blue, né? O nome dele vai ser Green Tira ele daqui, tira ele daqui Tira ele daqui, Rick Se ele vai morrer já, já está lado Pera aí Deixa eu fazer o seguinte Se você me permite colocar a porta pra dentro É melhor Não, pelo amor de Deus Faz isso, mano Que... Nossa Senhora, galera Uma coisa legal também Que o Baryonyx Ele é meio que parente do espinossauro Então ele é um... Eles parecem Ela é um espinossaurídeo Não sei se é assim que fala Mas é um espinossaurídeo E tudo mais Então ele tinha uma alimentação também Bem parecida com o espinossauro Gostava de ficar em lagoas Comia peixe e tudo mais Mas não espera que ele também não vai te atacar, riquinho Ele gosta de peixe Gosta do mundo aquático Mas se tiver um riquinho com barriguinho de fora assim Gostosinho Ele come também Na chuletinha Verdade, hein? É, até porque... Até porque se o riquinho tiver com cheiro de atum no sovaco Vai ser triste Que isso? Ai, é que ele vai querer mesmo É que ele vai querer mesmo Mas muito da hora aqui, galera O Baryonyx aqui dentro Você já conheceu esse dinossauro? Se não, comenta aqui embaixo Se sim, comenta também Eu sei que ele apareceu no Jurassic World E na série Acampamento Jurassic World também Lembrando da série Acampamento Jurassic World Na Netflix Tem a segunda temporada Lançou, velho Então, quem não assistiu Vai lá assistir Mano, tá bem legal Tá bem da hora Apareceu uma nova espécie, mano Eu acho que é um híbrido Parece E750 Algum bagulho assim O Riquinho Que não apareceu nos filmes Só apareceu na série Acampamento Jurassic World Tá geral falando sobre isso Exclusive, hein? É Talvez, quem sabe A gente pode trazer ele aqui dentro do Mime Não sei Oh, da hora Não sei, mano É uma espécie diferente, tá ligado? É um bagulho meio misterioso Que ela tá descobrindo ainda Olha ele deitadinho Que da hora, mano Olha o nome Nossa, mas também O nome podia ser um pouquinho melhor, né? É, é que existe a Blue Ele é o Green Ai, meu Deus do céu Ele tem um cabelinho Ele tem um penteirinho na... No pescoço É, tô pequenininho, você viu? Eu vi Mas enfim, gente Se você viu o vídeo até agora Larga o like aqui embaixo Eu sou o Cão do like Se inscreve Ativa o sininho Eu vou indo nessa Um grande abraço a todos Beijo, tchau E fui, falou